A receita de hoje é varinha mágica, vou mostrar para vocês como eu adaptei a massa deste delicioso cachorro quente doce que está bombando nas redes sociais Aqui eu tenho 1 kg de trigo sem fermento 1,5 xícara de açúcar 20 gramas de fermento biológico seco e 1 colher de sobremesa de sal Essa colher de sobremesa de sal é rasa, tá bom gente? Vou dar uma misturada aqui para adicionar os ingredientes líquidos 250 gramas de margarina ou manteiga, tanto faz, vai de sua preferência 9 gemas Olha, eu tirei a película, tá? Das gemas, só para não ficar aquele gostinho de ovo, tá? Aquele cheirinho forte de ovo Vou adicionar agora aqui, essência de baunilha Você pode colocar a essência que você quiser, até mesmo de pitaia E 350 ml de leite, temperatura ambiente, tá bom? Essa massa aqui é uma massa de brioche Eu me adaptei com essa massa, se você souber outra massa, tudo bem, pode estar fazendo com ela Aqui a gente vai mexer por enquanto, só com a colher, mas a gente vai precisar colocar a mão na massa, tá? E vamos lá Vamos amassando aqui a massa Para todos os ingredientes ficarem bem homogêneos E depois a gente também vai levar ela na superfície, tá? Para a gente poder sovar essa massa Aqui, ó Minha superfície já está limpa, meu mármore aqui Vou adicionar um pouquinho de farinha para não grudar Eu vou sovar essa massa aqui por 10 minutos Olha, gente, aqui eu esqueci de colocar um detalhe Que é o corante Eu estou usando aqui o corante rosa Não tem importância, gente Não é o fim do mundo, tá? Eu vou agora sovar a massa Para mim vai ficar um pouco mais difícil Se você puder colocar antes na massa Enquanto eles estão líquidos Fica muito mais fácil a vida, viu? Aqui, como eu coloquei depois Eu só vou precisar colocar um pouco mais de força na massa Mas vai obter o mesmo resultado E eu vou mostrar para vocês Aqui, olha o resultado Que cor linda Vou partir aqui no meio No meio não Vou tirar um pedacinho Vocês podem colorir do jeito que vocês quiserem, viu? Aqui foi só uma sugestão Parti aqui, ó Cortei nos cantinhos Porque para mim esteticamente fica mais bonitinho Vou só ajeitar aqui um pouquinho E vou levar este pãozinho Para uma forma já untada, tá? Olha aqui como ficou Fiz estes aqui no tamanho médio Mas também vou fazer mini pães Vou mostrar para vocês como ficou Olha aqui Aí é de sua preferência, gente Se quiser maior, menor é de vocês, tá? Vou colocar um pano sobre eles E olha o que acontece Eles dobram de tamanho Depois de uns 20 minutinhos Já é rapidinho Agora eu vou mostrar para vocês O pãozinho do tamanho médio, tá? Depois de 20 minutinhos descansando Olha aqui Ele dobrou de tamanho também Ele vai terminar de crescer no forno Já pré-aqueci meu forno Vou deixar por 40 minutos no forno E a temperatura é de 180 graus Prontinho, gente Olha que coisa mais linda Olha essa massa Que fofura É macia demais Essa massa, olha Olha o mini Que bonitinho Muito fofinha essa massa, gente Agora eu vou mostrar Uma outra dica para você, tá? Vou mostrar agora Aqui para vocês A maneira correta De se partir este pãozinho A gente vai cortar ele em V A gente não vai chegar Até o final dele, tá? Olha só Como é feito Tá? Porque aqui a gente vai colocar o recheio no meio, tá? Olha essa massa Olha a cor Que linda que ficou Vale muito a pena fazer, gente Olha Todos eles cortados Bonitinhos Olha a massa Como é por dentro, gente Ele é muito, muito fácil De fazer Macia, macia Agora vamos Para a melhor parte Vamos rechear Olha aqui no saco de confeiteiro O que tem aqui Tem danoninho caseiro Eu vou deixar na descrição do vídeo Onde eu mostro Eu fazendo este danoninho caseiro Que é uma perfeição Agora eu vou colocar o morango Para decorar Para ficar igualzinho Morangos já lavados Fresquinhos Aí vai de sua opção, gente Você decora da maneira que você quiser A criatividade é sua Aqui eu só estou dando algumas ideias Algumas dicas Com a peneirinha aqui Vou colocar Uma colherzinha de açúcar Impalpável Ou açúcar de confeiteiro Só para dar um charme Olha que coisa mais linda Que está ficando Igualzinho, igualzinho, gente Deixa eu aproximar aqui Para vocês verem Olha isso Olha que coisa linda Agora eu vou fazer o mini Aqui É o mesmo procedimento Coloca o danoninho caseiro No meio Vou confeitar ele Vou enfeitar ele Com os cofetes coloridos E colocar um pouquinho De açúcar impalpável Sobre ele O açúcar de confeiteiro E para eu chegar Neste resultado Eu pesquisei Muitas pessoas Que já tinham experimentado Este cachorro quente doce E eles disseram Que era uma massa de brioche E o recheio Era um danoninho caseiro Então como eu sabia Fazer a massa de brioche E também já sabia Como fazer um danoninho caseiro Eu decidi Fazer aqui em casa E deu super certo Meus filhos amaram Foi um sucesso Eu acredito Que vai ser um sucesso Na casa de vocês também Olha aqui Eles já prontos Aqui eu já peço Para vocês se inscreverem No canal Me ajudar A fazer este canal crescer Tá? Deixe o seu comentário Que é importante O seu like também E se possível Compartilhe com mais pessoas Para esta receita Chegar nos quatro cantos Deste mundo Tá bom? Um forte abraço Para vocês